A violência, quando ela é durante a infância um processo onde o indivíduo está se formando, se desenvolvendo, a criança que sofre uma violência na forma de abuso, seja abuso sexual, abuso físico, abuso emocional ou negligências, a falta de carinho, a falta de condições de tratamento de limpeza, de comida, de moradia, essas crianças vão ter alterações no seu desenvolvimento, inclusive em alterações biológicas profundas. Existem estudos muito bem feitos e já comprovados de que essas crianças que sofrem esse tipo de maus tratos, elas vão ter alterações no seu funcionamento biológico, inclusive na estrutura genética, que vão persistir para o resto da vida desses indivíduos. Então as crianças que sofrem esse tipo de situação vão se tornar crianças com problemas e com grandes chances também adultos com problemas de transtornos mentais, de transtornos físicos, porque aumenta a chance, por exemplo, de crianças terem problemas de obesidade, de problemas respiratórios, e infelizmente também de ter comportamentos violentos durante a vida adulta. Uma criança que sofre os maus tratos e tem um comportamento agressivo, quando ele tem 5 a 7 anos de idade, essa criança tem 7 vezes mais chances de ter criminalidade quando ele se torna adulto. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL